Ó, pode te motivar, você viu? O bocão que ele abriu Não vou fazer igual pro seu não, hein? Você é brabo Tá bom, vem cá Mas você quer com ela Cuidado, não, 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 fica perto de si não Ele não é seu gato não Seu gato que é carinhoso Não conhece ele não Ó, ó, tá vendo? Ficou brabo Que lindo É lindo Ele, ele, pai Ele, ele é Giel Eu acho que é Giel É legal Aí o meu é boy O meu é boy É O meu é black E esse é gray É gray? Tem que dar do meu Pai, tem que dar do meu Do meu Do meu que Aí ó, eu vou te morder Tô te falando Que eu vou te morder Chega de pelo Tô te falando Mexe mais não Põe embora Põe embora o quente Mexe mais não Porque você tá se enchendo de pelo Eu solto o pelo